Esses caras desejam o transbordamento, o copo cheio eles já têm e já desejaram. O tédio do desejo repleto, do desejo absoluto, o vazio que se sente é um paradoxo, mas eu estou levando vocês a esse cume escatológico para a gente pensar o limite, para entender que desejar transgressão é uma capacidade de desejar só para quem está no cume da montanha do poder. Vai um mortal fazer isso? O punho do Estado muitas vezes vai abatê-lo como a gente abate uma mosca no balcão de uma padaria. Quando você está acima da carne seca, acima do bem e do mal, é aí que você, num telefonema, fala que vai mandar matar alguém, tem mala de dinheiro, não te acontece nada. Vocês estão lembrando de alguém? Não? Pensem aí.